Fala galera, mais uma vez aqui com vocês para a nossa live de quinta diretamente dos estúdios da Wiggle. É uma alegria novamente estar aqui, muito obrigado a você que está chegando, obrigado a você também que já nos acompanha todas as quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas, trazendo um convidado especial, sempre para aquele bate-papo descontraído, para falar de temas ligados a transformação digital, investimentos, startups e todo o universo do empreendedorismo e de inovação. Se você perdeu alguma live ou quer ver de novo esse conteúdo e muito mais, você pode acessar o nosso canal do YouTube também, que lá fica tudo gravado, você vai encontrar vários conteúdos lá, mas hoje, hoje vou conversar com uma queridíssima, chamada Carolina Kia, que já está aqui com a gente, é ela que é sócia e CEO da WIMI, um estúdio de inovação aqui de Campinas, para a gente falar sobre reprogramação do sistema operacional das empresas, veja só, vamos aprender um pouco sobre BizHack e também sobre os aprendizados que a transformação digital imposta pela pandemia está deixando como legado. Mas antes, eu quero lembrar a vocês que há, opa, deixa eu colocar aqui, aqui, muito bem, deixa eu lembrar a vocês que a WeGo é um hub de inovação e que o nosso propósito é justamente ajudar os empreendedores a transformar suas ideias em negócios de sucesso. Atuamos aí através de quatro pilares, primeiro aí os nossos programas de aceleração, onde identificamos empreendedores e selecionamos ideias que possam ser validadas e ajudamos no passo a passo dessa jornada de construção desses negócios escaláveis. Através do nosso pilar de educação, ofertamos mentorias, cursos, hackathons e outros eventos de evangelização, sempre levando o startup mindset e o empreendedorismo de inovação para a nossa comunidade. Também ajudamos as empresas na sua transformação digital, através de programas customizados de inovação aberta e de intraempreendedorismo, veja só. Através do nosso braço de investimentos, conectamos startups do nosso portfólio a outros investidores e também participamos delas como venture builders, né? E também, às vezes, com investimento, certo? Você pode se conectar através das nossas redes sociais e fica o convite para você também aí entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp, onde compartilhamos conteúdos diretamente todos os dias, tá certo? Vou chamar agora, minha querida, deixa eu ver, deixa eu ver, olha quem tá aqui. Fala, Carol, tudo bom, minha querida? Olá, Feijó, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, boa noite. Oi, gente. Ah, prazer é nosso, delícia ter você aqui, show de bola. Tá frio aí, Campinas ou não? Tá, tá um friozinho gostoso, tá tudo certo. E vocês aí, em Dayatuba? Beleza, aqui é quente, você conhece essa terra aqui, não conhece? Conheço, sua energia também, né? É, aqui dá pra gente, aqui é gostoso, mas vamos lá, deixa eu até falar aqui, deixa eu ver aqui, já tem gente batendo palma pra você aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Vamos, antes da gente começar aqui aí, ó, já tem aí, ó, Moisés. Deixa eu ver se tem uma pessoa aqui que tá aqui, ó. Você conhece a moça que tá aí no comentário? Conheço. Oi, mãe, tudo bem? Boa noite, mãe. Só sim pra me ver, né? Te amo, beijo. Muito bom, legal. A Cecília é uma delícia de pessoa também, uma queridíssima. E, aliás, antes de começar aqui, eu não vou ser indelicado nem um pouco aqui de contar, né, quando foi, mas acho que foi o ano passado que eu te conheci, você tava no seu aniversário de 15 anos. Você lembra? Normalmente você não lembra, né? Claro que eu lembro, você e a Gê, no meu aniversário de 15 anos, a Gê, que foi responsável por toda a minha maquiagem, meu cabelo, deixou tudo impecável. Pois é, já faz 15, agora em julho eu faço 30 anos. Você me compromete, naquela época eu tinha até cabelo escuro, tá? Você sabe que aquela foi a primeira festa que eu vi em Dayatuba, o primeiro evento que eu vi em Dayatuba? Um show de bola, né? Não esqueça. Legal. Muito bacana. Show de bola. Mas tem mais gente que tá chegando aqui, daqui a pouco a gente vai colocando aí, tem gente que já participou aqui, daqui a pouco a gente vai colocando os comentários. Aqui nós vamos trocando. Ó, Alex, Alex Foster também é um dos caras que conheci a Uini, depois nós vamos falar dele um pouquinho. Obrigado, Alex, pela audiência aí, todo mundo que tá chegando. Obrigada, Alex. Um beijão. Show de bola. Olá. Fala, minha querida. Vamos lá um pouquinho, então. Vamos falar um pouco de Uini, vamos falar um pouquinho de você, vamos contar um pouco aí como é que tá. Pra quem não conhece a Uini ainda, você quer falar um pouquinho dela? Você quer, vamos começar por aí, depois a gente vai falando de outros assuntos? Vamos, vamos lá. Você quer que eu coloque a apresentação agora ou a gente coloca ela já já? Deixa eu colocar aqui pra você. Você que sabe aí, você que manda, se quiser. Então, vou lá. Eu vou pra apresentação, Feijó, porque eu acho que ela conta um pouco sobre o Uini, conta um pouco sobre o Uini e fala também sobre o BizHack, pode ser? Beleza, mas o BizHack eu quero que você deixe ele guardado um pouquinho aí, porque nós vamos falar dele bastante ainda, tá bom? Ah, então tá bom. Então eu vou falar só da Uini e sobre mim, tá bom? Aí a gente volta pro bate-papo. Beleza, tudo de bala. Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Kia, hoje eu tenho o papel de CEO da Uini. A Uini é um estúdio de inovação e eu vou contar um pouco mais pra vocês. Mas falando sobre mim, aí o Feijó, a AG, já me conhecem há muitos anos desde pequena, mas eu nasci em Dayatuba, então tenho um carinho gigante por essa cidade e estudei no Objetivo, depois fiz administração na USP, tive a oportunidade de estudar um pouco de antropologia, um pouco de inovação aberta em Berkeley, nos Estados Unidos, estendi minha formação também em Human Centered Design, né, que é o coração aí do design, e também em professora de yoga, e eu sei que a gente fala um pouquinho disso depois. Falando sobre a Uini, eu sempre acreditei muito no potencial de impacto positivo das organizações, né, das empresas. E eu construí a minha trajetória em cima disso, então desde a faculdade fui da Junior Fea, depois eu fui seis anos da PwC, consultoria estratégica e de gestão, e eu tô há três anos na Uini. E eu sempre acreditei que a gente pudesse construir um lugar onde a gente pudesse se relacionar e ser normalmente, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, né, em organizações mais ágeis, mais flexíveis, com mais autonomia, com mais bem-estar e equilíbrio pessoal e profissional. Com muita vida, né, essa é uma foto dos Wimmers, não sei se tem algum Wimmer aí assistindo, mas eu acho que essa vida, essa inspiração que a gente tem todos os dias é o que movimenta a gente na Uini. Então, a gente é um estúdio de design e inovação, então a gente fala que a gente trabalha ao lado das grandes empresas pra torná-las mais ágeis e protagonistas do futuro. A gente roda projetos, principalmente no formato de sprints, né, projetos que tem aí cíclicos, que são cíclicos, e a gente faz isso totalmente de forma digital hoje, então a gente tá rodando 70 projetos, 70 sprints, com mais ou menos 30 empresas diferentes, todas 100% digital, e a gente também tem nossos hubs, né, a gente tem hub em Florianópolis, em Campinas, que é onde a gente nasceu, em Ribeirão Preto e em São Paulo. Então, esse é um pouquinho das nossas fotos, dos nossos espaços, não sei quem já teve a oportunidade de nos visitar, fica o convite, quando a gente pudesse encontrar presencialmente, mas até lá a gente tem diversas lives também, diversos workshops e eventos. A gente tem um portfólio de ter trabalhado com 50 das mil maiores empresas do mundo, mais de 200 empresas diferentes, todas elas empresas que estão passando por algum processo, feijó, de transição ou transformação digital, assim como a WeGo, a gente tem esse pilar bem forte de apoiar nesse processo, e, acima de tudo, nós somos seres humanos, né, a gente gosta muito de falar sobre isso, com um espaço pra gente ser incrível. Então, eu tô lendo um livro que eu gosto muito, que chama Powerful, não sei onde ele tá nesse momento, mas fala muito sobre esse poder do indivíduo, né, e que a organização tem esse papel de deixar o terreno fértil pro indivíduo, pras pessoas desenvolverem o seu full potencial, assim, o seu máximo potencial. Isso é um pouco sobre a Winnie, que eu queria trazer pra vocês, eu vou parar a apresentação pra gente voltar a fazer um bate-papo, mas muito rapidamente me apresentando e apresentando a Winnie pra vocês. Muito obrigado, Kia, diante de tudo isso, nossa entrevista, então, aqui já deu, já conversamos sobre tudo, a gente se vê na próxima quinta, então. Bom, já contou tudo isso. Não tem mais nada, né, não, tem bastante coisa pra falar. É isso, minha querida, brincadeira, que se faltar apresentação, a gente fica a noite inteira pra conversar com você. Mas eu quero fazer um disclaimer aqui, já logo de início aqui, pra gente já começar a colocar um pouco de pimenta no nosso bate-papo aqui, que é o seguinte, na verdade, Kia, você sabe que eu... A minha jornada profissional, ela começa no ambiente corporativo, né, passei aí quase 13 anos, fiz jornada, fiz uma carreira executiva, né, e aí, aos 36 anos de idade, eu apertei o botão, né, que eu queria, porque eu queria viver o mundo do empreendedorismo, né, eu sempre conto essa história, e acabei, logicamente, fazendo aquele caminho mais tradicional de empreender pelo próprio braço, né, e logicamente que as coisas não são tão simples assim, né, passei uns quatro anos num empreendimento, em dois empreendimentos, na verdade, que eu montei, e acabei retornando pro corporativo através de consultoria. E aí, eu acabei fazendo uma jornada de consultoria em grandes empresas, né, através da Thompson, que eu sou ainda partner até hoje, mas acabei montando a minha consultoria também, focada em pequenos negócios, porque eu queria ajudar também aqueles pequenos negócios, que era um pouco daquele, daquela dor que eu tinha sentido, eu queria ajudar. E acabei, por conta disso, acabei me envolvendo com outros empreendimentos, mercado de beleza e por aí vai. Mas, em 2018, né, eu fui convidado pra ir a um evento num lugar em Campinas, mais especificamente no dia 18 de fevereiro, eu sempre conto essa história, em 2018. E eu cheguei lá, era um lugar tudo colorido, com cerveja no Visacooler ali e tal, os caras, uma molecada, todos conversando, integração, não sei o que, um lugar lindíssimo. E eu comecei ali na Network, depois que eu comecei a conversar ali com o rapaz, eu falei, mas caramba, que jangas é essa daqui? Pô, eu vivo o negócio o tempo todo, bato a primeira radiografia aqui, sempre consigo entender mais ou menos o negócio. Que coisa que é essa aqui? Eu estava na UIMI pela primeira vez, e aí eu falei, caramba, que mundo é esse, né? Então, a UIMI, em primeiro instante, ela é o primeiro contato que eu tive com o ecossistema de inovação, e eu fui entender o que era aquele lugar e tal, e aí eu falei assim, eu não posso viver longe disso. Então, ali também começa a minha reinvenção, logicamente que eu fui muito acolhido pelo ecossistema, eu acabei conhecendo muita gente, e especialmente a UIMI, eu tenho, carrego comigo muito no coração, porque, além desse primeiro contato, nós vivenciamos ali vários outros encontros, a UIMI sempre foi um espaço aberto de conexão com o ecossistema, a gente fez Startup Weekends ali, mais de um, juntando gente boa, o movimento ideia, que é o ecossistema de Indaiatuba, praticamente ele nasce ali dentro, com as relações que a gente tinha, você muito forte sempre, você de Indaiatuba, o Daniel também, o Saito, que também, eu não sei se ele está com vocês ainda, mas, assim, era justamente essa relação, e especialmente o seguinte, tanto no movimento ideia, e depois, com a jornada, com a fundação da UIGO, eu fico aqui, minha gratidão enorme à UIMI, eu pago um pau danado, eu sou uma tremenda fonte de inspiração, mas especialmente para você, que sempre esteve disposta, sempre se coloca à disposição para nos ajudar, seja no movimento ideia, seja nos Inovation Talks, seja nos nossos programas, você indicando alguém, quando você não pode, e para começar, obrigado por você estar aqui, para a gente estar trocando esse bate-papo. Imagina, imagina, eu tenho um carinho muito grande por vocês também, por todos esses movimentos, eu acredito muito que a gente está, a gente, todo mundo tem o mesmo objetivo, de evoluir o ecossistema de inovação, então, por mais que a gente tenha alguns produtos, às vezes, até semelhantes, eu tenho muito carinho por outras empresas também, que falam sobre inovação, que falam sobre empreendedorismo, que estão buscando esse formato mais ágil, mais contemporâneo de gestão, então, é um prazer, além do carinho super grande, pessoal que eu tenho por você, pela G também, então, muito bom, prazer danado estar aqui com você. Uma delícia estar aqui, e é justamente isso, eu acho que a gente, na verdade, o ecossistema, ele se faz desse tipo, de relação, de inspiração, e de contagiar, essas questões, outros ecossistemas, o ecossistema, fundamentalmente, em Dayatuba, ele praticamente, ele existe por conta desse tipo de iniciativa, e a gente bebe muito da água de Campinas, hoje a gente consegue estar aqui e fazendo um pouco desse papo. Mas vamos lá, vamos falar de WIMI um pouquinho, dentro daquela época que eu conheci, você contou um pouco aí, mas a WIMI, ela tinha esse caráter, eu não sei se ela ainda preserva isso, ela tinha esse caráter de open house mesmo, de um espaço de eventos, isso ainda está forte, isso é fomentado ainda, como é que você vê isso daí hoje? É, legal a sua pergunta, quando a gente pensa em estúdios de inovação e design, que é como a gente se posiciona, uma característica muito importante da inovação, ou de um ecossistema de inovação, é a densidade, que a gente fala, você sabe bem também, então, a gente precisa desse tipo de movimento, de vida, a gente precisa conectar as pessoas, a gente precisa criar esses movimentos, trazer toques, trazer inovação, gerar as conexões, então, tudo isso é essencial, então, assim como vocês se movimentam muito, a gente traz nesses movimentos, claro que é uma forma de levar o nome da WIMI, de contribuir para o ecossistema, mas também de gerar densidade, então, a gente recebe o GDG, que são os desenvolvedores do Google, a gente faz TEDx lá, a galera do TEDx reúne lá, juntando gente boa, o Product Owner, acho que é o movimento de Campinas também, vários movimentos, a nossa casa é aberta, a gente adora receber esse tipo de encontro lá, justamente para gerar essa densidade, gerar essas conexões, então, a gente continua fazendo isso sim, agora, de forma completamente online, assim como vocês, gerando muitas conexões boas, mesmo online, então, acho que é um fator super importante, por isso que a gente se movimenta nesse sentido também. O Kia, mas deixa eu perguntar, a WIMI, até onde eu sei, a história dela, ela não nasce como estúdio de inovação, ela nasce, acho que, como uma agência, de marketing, na casa do DNA, dos fundadores, se reflete, inclusive, na arquitetura, e muito da operação, da maneira como vocês vieram se posicionar ao longo desses anos. É, o Wagner e o Maurício são os sócios fundadores, o Wagner veio de uma trajetória em consultoria de gestão, ele tinha uma consultoria chamada Blue, e o Maurício tinha essa agência de publicidade, e da junção deles dois veio a WIMI, no primeiro momento, como uma agência de publicidade, mas com uma proposta completamente diferente, de já, eu diria que já colocando um pé ali no que a gente pode chamar de consultoria. E tudo mudou depois que eles foram para os Estados Unidos estudar, eles estudaram em Stanford, na Singularity, e eles entenderam o poder do design, enquanto forma de pensar para transformar organizações. Então, nesse momento que eles voltam dos Estados Unidos, eles mudaram completamente o modelo de negócio do WIMI, que foi muito próximo da nossa nova sede, né, que você é, a sede que você conhece. Ah, legal. Então, nesse momento, eles reposicionaram para o estúdio de inovação, foi muito próximo do momento que eu cheguei também, que eu saí da PwC e fui para a WIMI. Então, mesmo enquanto agência, eles já faziam muitos projetos orientados ao design, no formato de streams, sempre a quatro mãos. Então, foi um pouco dessa transição, essa história, assim. E vocês chegaram a atuar com startups? Tiveram algum braço de aceleração inicialmente, alguma coisa assim? Ou eles foram direto para o corporate? Não, a gente teve, durante três anos, a gente teve batches de aceleração de startups. Ah, foi um movimento super legal, a gente aprendeu bastante, eu acho que a gente contribuiu bastante para o ecossistema, a gente fazia a abertura desses batches para aceleração, a gente selecionava as startups, trazia elas para dentro, oferecia mentorias de design, de modelo de negócio, de tecnologia, de dados, e depois de três anos com esse programa, a gente resolveu descontinuar. a gente entendeu que num momento, para as startups que a gente atraía, a gente atraía startups muito early stage. Sim. Então, o nosso papel era muito mais de educação, de comportamento, de conhecimento. Então, a gente ressignificou um pouco isso, trazendo a U-School, e hoje a gente tem esses empreendedores passando pela nossa jornada da U-School, por exemplo, e formando suas próprias startups depois, né? Mas é legal ouvir isso, ver essa trilha, porque eu acho que isso também tem muito a ver com a maturidade do ecossistema. A Campinas, apesar de ser uma cidade extremamente tecnológica, com muito, com as universidades e muita indústria, e eu vivi a vida toda nesse ambiente, ela não tinha exatamente uma consistência do ecossistema. Ele estava, falar em ecossistema em Campinas há quatro, cinco, seis anos atrás, você não tinha essa questão. Então, eu acho que eu entendo um pouco o que você está contando, porque a gente percebe isso, você ser o polo de atração para este mindset, você tem que ser evangelizador, você tem que ser realmente educacional num primeiro momento, para depois, talvez, se posicionar e entender qual que é a coisa. Hoje, apesar de Campinas ser um polo muito forte, e tudo que está em volta, e ver todo esse movimento, ainda assim, a gente vê poucas iniciativas de aceleração, realmente, que seja uma partida. Foi muito do que a gente percebeu, Feijó, então, a gente, primeiro assim, startups que já estavam mais maduras não procuravam a WIMI para a aceleração, procuravam outros programas de empresas que fazem, são muito boas e muito especialistas nesse tipo de processo. Legal. Então, as startups que chegavam para a gente, acabam chegando em outros estágios, e a gente tinha um papel muito mais de educação para elas, o que a gente ressignificou. Mas foi muito rico, a gente aprendeu muito, a gente se conectou com muitas startups e jovens empreendedores incríveis, assim. E aí, o legal, é que daí você acaba encontrando aí, onde que o seu DNA, e isso tem a ver também com o design, a questão de qual que a sua proposta de valor encontra o seu produto de market fit, e aí a WIMI, ela se posiciona fortemente com parcerias, com grandes empresas, e ela começa a ser desenvolvimento. E aí, depois, a gente começa a ver o programa de expansão, e hoje a WIMI está em quantas cidades já? O que é? São cinco, quatro cidades? Isso. Pré-pandemia, a gente estava em cinco cidades, Feijó. Então, a gente nasceu em Campinas, a gente construiu a nossa sede em Florianópolis, em Ribeirão Preto, então, duas cidades onde a gente entendeu que estavam estágios de inovação diferentes, mas que a gente quis se aventurar, e a gente começou a explorar São Paulo e Uberlândia, então, a gente tinha cinco escritórios espalhados pelo Brasil, num processo de fazer alguns investimentos em estrutura física e nesses escritórios. O que aconteceu? Com o Covid e a crise, a gente recuou, então, a gente recuou o escritório de São Paulo e a gente recuou o escritório de Uberlândia, que eram escritórios onde a gente ainda estava para validar o nosso modelo de negócio lá. A gente manteve Campinas, Ciberão Preto e Florianópolis, e o que é interessante, que eu acho que vale a pena compartilhar, é que a gente estava com essa forma de pensar, de expandir para as cidades, assim, né? Criar escritórios regionais, mas agora, com a Covid, a gente foi forçado, nossa, tudo mudou. Então, o que a gente fez? A gente derrubou as barreiras físicas, a gente não fala mais da WIMI por cidades, a gente fala de WIMI Brasil, a gente está atendendo clientes em várias cidades diferentes, os WIMERS, a gente colocou o home office até 1º de janeiro do ano que vem, então, ninguém precisa voltar mais para o escritório até lá, então, já tem o WIMERS em Portugal, o WIMERS pensando em se mudar para o Japão, e a gente está conseguindo entregar todos os nossos projetos dessa mesma forma, então, foi uma reviravolta e muito desafiador, mas a gente ressignificou todo esse processo de expansão por cidades, a gente está pensando em outras formas de expansão agora. É legal que a gente via na comunicação a WIMI se posicionando como rede, e de repente ela agora passa a se posicionar como estúdio de inovação e agora a sua explicação justifica todo o entendimento que eu estava, muito legal. E assim, não só a WIMI, mas acho que todo mundo teve que fazer essa adaptação, quem de alguma forma tem aí a resiliência para poder fazer uma virada de chave rápida, se reposiciona e aproveita a onda, eu acho que é um pouco disso aí que você está contando, e não seria diferente, se você propõe isso para os seus clientes, como não fazer isso internamente? Exatamente, exatamente. Isso é muito show, mas deixa eu te perguntar uma coisa, falando dentro do, você tocou num ponto aí, da condição dos projetos, conta um pouquinho para a gente, você falou em consultoria, que você também vem de consultoria, mas eu tenho uma questão aqui de uma percepção, e aí assim, a WIMI, ela nunca se posicionou como consultoria, como que é isso daí? Como que vocês conversam com o ambiente corporativo, onde o jargão é de um jeito, e uma moçada super jovem, super aparelhada, e dizer para esse mundo, dizer o seguinte, olha, nós não somos consultores, como é que é isso aí? É, é uma ótima pergunta, muita gente faz essa pergunta, quando a gente quer explicar de uma forma mais simples, a gente acaba falando consultoria de inovação, mas a gente não usa muito esse nome, para justamente não remeter a esse modelo tradicional de consultoria, do qual eu vim, e eu queria deixar bem claro que eu sou muito grata, aprendi muito na PwC, mas quando eu cheguei na WIMI, eu conheci o Maurício, ele falou, olha, a gente quer ser 10 vezes mais barato, e 10 vezes melhor do que consultorias. Tá. Então, essa é a grande provocação que a gente tem. Então, por um lado, quando a gente pensa em modelos de consultoria um pouco mais tradicionais, que é o mundo que eu vivi por seis anos, a gente pensa em projetos um pouco mais longos, em projetos que têm uma duração aí de alguns meses, às vezes até de alguns anos, você sabe também, como consultor, e a gente tinha muito um papel, pelo menos eu na PwC, um papel de diagnóstico, de ir até a organização, entender o que que estava, quais eram os grandes desafios, os grandes problemas dessas organizações, levantar esses desafios, trazer melhores práticas, e normalmente a gente terminava aí. Então, essa visão de ir até a organização, assumindo que você tem as boas práticas e as respostas, não é o que a gente acredita na UIM. Então, quando a Unilever chega para a gente com um desafio, ou quando a BRF, ou um banco, a gente fala, olha, eu não sei a resposta para o seu desafio, a gente vai construir isso juntos. Então, a gente vai explorar esse desafio juntos por sprints. E essas sprints, elas podem durar de cinco dias até doze semanas, eventualmente, o projeto inteiro, ele pode durar um ano, mas as sprints, elas são muito curtas. Então, isso significa que eu vou entregando valores muito curtos, de desenvolvimento, de reflexão, e de projeto. e uma grande diferença também é a mão na massa. Então, às vezes as empresas vêm para a gente e falam assim, ah, não, mas eu gostaria que vocês fizessem uma sprint de design para mim e me dessem a resposta. Ou me dessem um relatório. A gente não faz. Então, para cada designer da UIM, e aí você perguntou, a gente não chama de consultor, a gente chama de designer. Designer muito na forma de pensar, no mindset, porque ele pode ser um designer de produto, um designer de serviços, um designer de negócios. Para cada designer, eu preciso ter pelo menos duas a três pessoas do meu cliente. E a gente forma juntos um time, que a gente pode chamar de time, ou squad, e esse time vai explorar um desafio específico. Então, dependendo da amplitude, da profundidade do desafio, isso pode levar mais tempo ou menos tempo. Mas a gente acredita, então, que eu preciso, para falar de inovação, eu preciso falar de projetos que são rápidos, que eu vou testar, eventualmente eu vou errar, e está tudo bem, eu estou aberto a isso. E o legal, não querendo te interromper o seu raciocínio, mas a medida que a gente começa a fazer parte e entender um pouco do que é esse mindset, se aplica totalmente o que você está falando, porque, na verdade, não é numa grande transformação, num grande projeto, que você vai fazer uma grande transformação. Mas é o Lean Startup, é o Startup Mindset, de ciclos sucessivos, de sprints sucessivos, de aprendizado contínuo, de MVPs que você vai fazendo, e vai fazendo a grande transformação, mas, sobretudo, a transformação cultural, que é o que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco ali. Não dá para você fazer, eu acho, penso eu, eu acho que a importância dos hubs, de uma maneira geral, ela é extremamente relevante na medida que elas contagiam de forma marginal a cultura das empresas, que não podem ficar dependentes do top-down para fazer a transformação. Você precisa absorver essa cultura, mas são os ciclos sucessivos que vão fazendo design, de sprints, que vão conseguindo mostrar que aquilo tem sentido. Então, eu acho que a sua explicação, ela esclarece e faz todo sentido quando a gente tem entendimento do que nós estamos falando. É muito legal isso daí. É isso mesmo. E aí, já entrando um pouco nisso, a gente está falando de design e tal, a UIMI, ela, de alguma forma, ela se apoiou muito, dentro do conceito do design thinking, numa época em que pouco se falava disso. Hoje, praticamente, propagou para o mundo todo, tem especialistas, mas hoje, continua sendo o pilar norteador também dos projetos da UIMI por DNA. É isso. É exatamente isso. A gente, o coração, a gente fala que o design é nosso coração. Então, tudo que a gente faz, a gente utiliza o pensamento do design. E a gente está muito acostumado, né, Feijó, a pensar em design, pensar o design de uma cadeira, o design de uma escultura. Sim. Mas o design, a gente traz, e você sabe também, vocês aplicam aí na WeGo, mas é uma forma de pensar, é um mindset. Centrado no usuário, centrado nas dores, né? Então, um processo de muita colaboração, eu não preciso e nem devo fazer tudo sozinho, e principalmente, iterativo, que é justamente isso que você falou, que eu falei, que são ciclos. Eu estou sempre iterando, ele não é exaustivo, né? Então, eu itero, aprendo, melhoro, testo de novo, aprendo, melhoro, e é infinito. Eu nunca chego no fim, eu nunca chego na perfeição, eu estou sempre em beta, é isso que a gente acredita, e esses são mais ou menos os três pilares que a gente acredita enquanto design. O que é? E aí, assim, a gente fala, né? Eu acho que o design think foi talvez um dos starters aí, né? Daquilo que se convencionou depois a chamada de metodologias ágeis, né? A gente pode falar de um caminhão delas aí que veio depois, tirando a questão do manifesto ágil lá atrás, mas enfim, né? Eu acho que de alguma maneira assim, a gente, quando fala em, no senso comum, né? Quando a gente fala de transformação digital e essas coisas, sempre vem o conceito de metodologias ágeis, né? E o scrum, essas outras coisas aí. Queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Para a gente, para contextualizar a nossa audiência. Como é que você, o que mais que vem a reboque disso? Como é que é isso? Os post-its, afinal de contas, eles são ou não são relevantes na brincadeira? Ótimo. É, acho que você tocou num ponto muito legal, é muito comum, Feijão, imagino que chegue para vocês também, mas a empresa, vem uma empresa grande e ela pede para a gente o seguinte, ah, eu queria um talk sobre metodologias ágeis. E aí, eu não sei se vocês já viram quem está assistindo a gente, mas a Deloitte mapeou as metodologias ágeis, são centenas, né? Então, o Design Thinking é uma das metodologias ágeis e acabou ficando muito conhecido, né? Mas dentro de todas elas, a gente tem o próprio scrum que você comentou, a gente tem o Design Sprint, que é uma abordagem diferente da do Design Thinking. Na UIMI, a gente usa muito o Growth Hacking, que também é uma abordagem do ágil. Então, de fato, é um guarda-chuva muito grande, que envolve muitas coisas, mas que no fim, de novo, é a forma de pensar do ágil, né? Um processo muito interativo, com entregas pequenas de valor e muita validação com o usuário. Então, mesmo que sejam centenas de metodologias, todas elas têm raízes muito parecidas, por isso que elas são ágeis, e sobre o post-it que você perguntou, o post-it, as pessoas entram no UIMI, elas falam, nossa, vocês são patrocinados pelo post-it. E, de fato, a 3M é uma das nossas parceiras, é nosso partner. A gente usa muito post-it no meu quarto aqui, a gente tem muito post-it, mas o post-it, ele não é só muito legal e colorido, né? O post-it, ele tem funções muito importantes, inclusive, para quem quiser ver no Instagram, a Winnie School postou algumas dicas de utilização do post-it, mas o post-it, ele tem esse tamanho por conta de um motivo, né? Para a gente não ser nem muito objetivo, escrever só uma palavra, e também não querer contar a história da minha vida num único post-it. Então, o post-it ajuda a gente nesse processo de convergência, de pensamento, de objetividade na hora de trazer uma ideia. O post-it, ele também permite muita mudança, né? Então, eu coloco essa ideia aqui, nossa, ela não faz sentido aqui, tudo bem, eu tiro daqui e coloco ali, né? Além de permitir que as pessoas cresçam nas ideias umas das outras. Eu colo uma ideia para você, você convê a minha ideia, traz outra que complementa. E acho que o último ponto sobre o post-it que eu gosto muito é a questão de ter esse processo de colaboração, mas num formato vertical, né? Então, tudo que a gente escreve aqui na horizontal, eu escrevo num caderno, por exemplo, ou no meu computador, é mais meu, né? Não é algo nosso. Mas no momento em que eu trago isso para um lugar vertical, onde várias pessoas conseguem ler, isso torna-se do grupo, não é mais só daqui, é só do feijó. Então, todos esses elementos que parecem muito simples, mas eles são essenciais para o processo de cocriação, de colaboração, de criatividade. muito louco isso, né? Porque é uma coisa tão singela, né? Assim, eu acho que inventar o clips, inventar o post-it, acho que quem inventou não tinha ideia de como isso seria utilizado, mas é o simples, né? E o mais louco disso, e é o objetivo da minha pergunta, justamente é dar uma provocada, porque você adotar essa cultura do colaborativo, né? Que o post-it permite, né? Que o design thinking arrasta consigo, né? Como pilar aí também, eu acho que é justamente uma das grandes barreiras que o corporativo, que o mindset empresarial tradicional também teve que vencer, né? E tem que vencer na sua transformação. Então, levar, né? Uma cultura dessa, né? Você entrar numa empresa para poder fazer um trabalho e você começar a convencer as pessoas a deixarem os seus excels, os seus planejadores, seja lá as suas ferramentas, para poder começar a olhar e colocar espaço na parede, os seus flipcharts, enfim, né? Eu acho que isso, por si só, já é um grande início de um processo de transformação de mindset, né? E aí, o mais incrível é que quando você aprende fazer essa utilização, como você falou, né? Ali você não está ali para fazer um negócio sintético ao ponto de não ser entendido, mas não dá para ser prolixo, né? Não dá para você contar a história da sua vida. Quando você começa a perceber como usar isso e depois como agregar isso, você consegue ver que as coisas caminham em cima dessa cultura e aí você não consegue mais ficar sem, né? É meio viciante o negócio, né? É muito louco. Exatamente. Eu não sei se você já usou agora. Na Uime, a gente está fazendo todos esses 70 projetos que eu falei para vocês de forma digital. e a primeira coisa, a gente falou assim, cara, a gente precisa de uma ferramenta onde a gente simule o post-it. E a gente testou três ferramentas, a gente testou o mural, a gente testou o Jamboard, que é do Google, e a gente testou o Miro. O Miro, né? E a gente optou por ficar... Ah, legal. A gente optou por ficar com o mural. Até por uma questão de custo, de quantidade de usuários, mas o Miro é incrível também. Foi uma boa escolha que vocês fizeram, mas a gente ficou com o mural, e o mural, ele retrata e simula perfeitamente a experiência de post-it, de colaboração, de votação. É incrível, assim. Então, foi a primeira coisa que a gente pensou. No dia 13 de março, a gente teve um grande desafio. E a gente fez um hackathon de 48 horas, de falar, a gente precisa fazer o que a gente faz no presencial com o mesmo encantamento no digital, com o mesmo nível de colaboração, com a mesma relevância. Então, a gente buscou algumas ferramentas que estão ajudando muito a gente. Foi um desafio danado, porque, justamente, você vinha num processo de tentar sensibilizar a algo lúdico para algumas empresas, e agora você tem que continuar tangibilizando da mesma maneira, só que também tem que fazer. A transformação digital não está simplesmente no fato de você pegar o que você fazia no presencial e colocar para o online. Você tem todo um trabalho de adaptação que você tem que fazer para poder tangibilizar as mesmas sensações. Especialmente quando a gente está falando de aspectos que dependem de grupo. Esse daí foi uma coisa. E eu acho que as ferramentas também acabaram, de alguma forma, ganhando muito com isso. Porque, talvez, muitos dos... Estou falando do Miro, do Jamboard, o mural que você está dizendo, mas eu vejo outras aí também que a gente tem usado. Eu vejo assim, que elas também têm que fazer uma adaptação pelo entendimento do momento agora. Não adianta nada você ter uma ferramenta digital ali, e tem uma que a gente usa principalmente para fazer o Lean Canvas, o Canvas, enfim. Mas ali o post-it ele cresce. Então, até você convencer o usuário, de que... Cara, seguinte, você não pode pôr textão aqui porque você não... Exato. Não é o livro, né? É isso mesmo, Pedro. Mas, enfim, a gente está falando de post-it, mas tudo isso para poder mostrar um pouco dessa transformação cultural, e essa transformação que as próprias empresas também têm que fazer. Eu queria, antes de entrar na questão da transformação cultural, eu queria falar de uma coisa que é um relatório que vocês produziram aí na UIMI, e, assim, eu achei genial, né? Vocês chamaram, se não me engano, de COVID, relatório COVID. Mundo pós-COVID. Mundo pós-COVID. Isso. Eu não quero entrar muito na questão do relatório, mas, assim, já falando, vocês analisam ali, né? Cinco etapas e, basicamente, quatro dimensões. Mas o ponto, assim, excelente, né? Eu acho que é uma coletânea, uma maneira de apresentar a coisa, e o que mais me chama atenção, né? É justamente esse DNA da UIMI, porque o formato do relatório me impressionou, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Daquela maneira. E aí você vê a importância de pensar até o próprio relatório num formato de design. Não, não estou falando de design, não estou falando de cor, não estou falando só disso, mas toda a maneira de interação que você faz e acesso que você dá ali, numa leitura do relatório que fica uma dinâmica, né? Que fica um negócio gostoso de navegar no relatório, se aprofunda em temas, vai buscar matérias que não estão no relatório, mas que estão fora. Achei, assim, muito legal. Como é que foi esse exercício aí antes da gente falar? Eu imagino que você deve ter participado. Participei. Participei. O propósito da UIMI é traduzir as mudanças do mundo para impulsionar organizações e indivíduos. Então, quando a crise começou, quando a gente começou a viver enquanto indivíduo, sociedade, empresa, esse momento que a gente nunca viveu antes, a gente falou, tá, a gente, enquanto UIMI, de acordo com o nosso propósito, a gente precisa traduzir esse momento que a gente está vivendo também. Então, a gente montou um time, um time multidisciplinar, uma squad, onde tinham pessoas com competências diferentes, e eles fizeram um trabalho incrível de estudo aprofundado dessas forças. Então, eles identificaram quatro forças e, com base nessas forças, oito mudanças, que eles chamaram. Então, as quatro forças são isolamento social, risco sanitário, recessão econômica e extrema incerteza. E essas quatro forças se combinam e geram algumas mudanças que poderiam ser tendências. Então, no site da UIMI, vocês encontram esse relatório com profundidade, né, e vocês podem fazer o download lá, vocês podem estudar, vou ficar feliz de eu escutar a opinião de vocês também. Sim, Roberto, é esse, mural.co. É esse que a gente utiliza na UIMI para as nossas oficinas de facilitação, de cocriação. O Roberto também, aí é um baluarte aí do ecossistema também, né? Ele é um... O Roberto Piloto, ele estudou comigo, fez curso técnico comigo, né? Depois a gente acabou se encontrando novamente na fase da consultoria e agora ele criou um... Ele fundou aí um Venture Builder aí, né? A Sky Master. Obrigado pela audiência mais uma vez, Roberto. Show de bola, sempre está com a gente, um cara super bacana, obrigado. Um fomentador do ecossistema aí também. E aí, a gente está falando aqui, a gente aqui, a gente fala, mata cobra e mostra o pau aqui. A gente já pergunta, a gente já responde na hora aqui, né? O robô está aqui, o robô vai respondendo para a gente aqui. É legal. E vamos lá, então. Vamos falar, então, de uma coisa. Vamos falar de... Dessa alusão, né? Ou dessa associação de pensamentos, dessa ligação que a... Que a Wim criou, né? Que é o... Tentar trazer uma relação aí da cultura organizacional com o sistema operacional de um computador aí, o chamado BizRack. Como é que vocês estão vendo isso? O que vocês... Eu vi a matéria quando saiu aqui. Primeira vez eu vi no Z1 Portal, que é nosso parceiro aqui também. E depois aí eu fui atrás e aí eu vi o material. Achei sensacional. Parabéns pelo que vocês construíram lá também. Tchouba. Muito bom, Fijó. Para contar um pouquinho sobre o BizRack, eu tenho um restinho de apresentação aqui. Acho que cinco, seis minutinhos eu apresento. Sei que você pode colocar. Quero. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu... Está vendo? Isso. Vamos lá. Eu contei um pouco para vocês sobre a WIMI, né? Então, que nós somos seres humanos com espaço para sermos incríveis. mas a gente entendeu ao longo do tempo estudando algumas organizações que existem algumas algumas formas de pensar e alguns estímulos que fazem muito sentido para organizações mais contemporâneas, né? Então, pessoas movimentadas por desafios mais do que um passo a passo ou manuais, né? Então, um ambiente muito autônomo, muito desafiador. A liderança, a gente não trata ela como um cargo, né? A liderança é um papel. Então, parece uma mudança sutil, mas quando eu falo que eu estou num papel de CEO, né? Que eu não sou a CEO, eu não tenho um cargo de CEO, é muito importante essa mudança do ponto de vista de cultura organizacional e design organizacional, né? Porque aí eu não vejo a... Eu tenho uma organização mais autônoma e mais horizontal também. Outro ponto, né? Que a gente percebeu em organizações contemporâneas é que avaliar por impacto é melhor do que avaliar por esforço, por exemplo. Então, na UIMI, a gente olha o impacto das pessoas, a gente tem um processo de autopromoção e tem um monte de desafios, mas é assim que a gente avalia desempenho lá na UIMI. Na UIMI, a gente também organiza as pessoas por projetos e não por tarefas, né? Então, sempre pensando em projetos específicos, com desafios específicos, data de início, começo, de começo, meio e fim, né? Então, a gente faz pequenos times autônomos e muito diversos orientados a desafios e projetos. Então, estou trazendo algumas dimensões aqui do que a gente viu nessas organizações contemporâneas, né? Um outro princípio muito importante é ter sempre a mudança como constante. A única certeza que a gente tem é que nada permanece, né? A única constante da evolução é a mudança. Então, essa prática do impermanente, de estar sempre em beta, como eu te falei, sempre evoluindo e sempre num processo de aprendizado. Transparência radical é algo que a gente aprendeu durante o tempo, que tem muito a ver com a nossa cultura. Então, a gente estimula muito maturidade para lidar com esses desafios de uma forma com transparência radical. A gente fala sempre a verdade, incluindo essas sugestões de desenvolvimento. Sempre de fora para dentro, né? Como a gente nasceu do design, a gente não poderia olhar de dentro para fora. Sempre olhar para o meu usuário antes de criar qualquer solução. Então, nossos indicadores amados. A gente tem painéis que a gente olha o NPS. A gente olha tanto o NPS dos nossos clientes, que ele fica numa variação entre 80 e 85. A gente se orgulha muito desse número. E a gente também olha para o NPS interno, que é a satisfação e engajamento dos nossos colaboradores na UIN. Uma jornada muito focada em aprendizado. Enfim, então, a gente teve aí alguns resultados muito interessantes nos últimos anos de crescimento da UIN. E aí, no dia 13 de março, a gente precisou se reinventar. Eu acho que como todos vocês que estão assistindo a gente. Mas a gente uniu pessoas talentosas com um sistema operacional coerente. E é sobre isso que eu quero falar. Então, quando a gente fala da abordagem do BISREC, que é a que você viu e que você ficou curioso, a gente traz sempre essa provocação. Então, se a gente parar para pensar o que uma empresa e um smartphone tem em comum. Tem bastante coisa na nossa perspectiva. Então, a empresa tem ali o hardware, que é tudo que a gente consegue pegar, ver, memória, toda a parte de chip, tudo isso é o hardware. E, ao mesmo tempo, os aplicativos do nosso smartphone, que são ferramentas que ajudam a gente a se comunicar, a trabalhar, A, se locomover. Só que gerir tudo isso não é simples. A gente precisa de um sistema operacional, que é o iOS para o iPhone ou o Android para algumas outras marcas. Quando a gente faz um paralelo para as empresas, a gente também tem esses recursos, recursos físicos, além de infraestrutura, mas também o conhecimento da organização e os times e as pessoas ali preparadas para darem o melhor de si. Só que, para gerenciar tudo isso, a gente entendeu que eu também preciso de um sistema operacional organizacional. É assim que a gente chama. Então, esse S.O.O. que a gente chama organiza as relações, os níveis de controle, as tarefas de trabalho, a employee experience e a evolução e a entrega de valor da organização enquanto propósito. E aí, a gente fala muito que os nossos desafios enquanto indivíduos e empresas já eram muito grandes, mas agora as nossas fragilidades estão ainda mais expostas. Então, a gente está com essa panela de pressão de muita instabilidade, de virtualização do trabalho, de extrema incerteza, de causas sociais e ambientais muito latentes. Então, a gente precisa de organizações que tenham sistemas que permitam que elas sejam mais relevantes e melhores para as pessoas. Então, essa é a nossa proposta da abordagem do BISREC. Então, a gente uniu toda a nossa experiência em design organizacional com muito estudo sobre essas empresas mais contemporâneas e adaptadas e criamos a linguagem, um método de programação desse sistema que a gente chama de BISREC, Programando Organizações. A gente vai lançar um livro nos próximos meses com a Editora Alta. Ele tem vários frameworks e ferramentas também que permitem você construir e reprogramar a sua empresa e tem instruções e um modelo de trabalho. Tudo isso para impulsionar negócios a serem mais produtivos, mais relevantes, mais inspiradores e principalmente mais humanos. Essa é a abordagem do BISREC. A gente está, nos últimos dias, a gente conversou com mais de 30 líderes de recursos humanos para apresentar essa metodologia, essa abordagem, para coletar feedbacks, inclusive, e refletir o que a gente pode melhorar e como a gente pode levar isso para o mercado. Então, isso daí é uma... tem que fazer uma atualização do sistema operacional, mais ou menos isso. você faz o download e daí tem que ser igual ao Windows, tem que reiniciar também ou faz, vai na boa? Porque assim... É, exatamente assim, por exemplo, se você tem um aplicativo, o Uber, por exemplo, se você tem o mesmo smartphone que o seu amigo e você tem lá um aplicativo que pode ser o Uber, dependendo do sistema operacional que você está utilizando, você não consegue usar o máximo que o Uber tem para te oferecer. Pode ser que o celular do seu amigo, por ter um sistema operacional mais atual, tenha acesso a uma funcionalidade do Uber que você não tem. Então, é exatamente essa forma de pensar que a gente quer trazer para as organizações. É um processo contínuo. Então, para sempre, eu preciso atualizar o meu sistema operacional, na nossa opinião, cada vez mais rápido, porque as mudanças são cada vez mais velozes e de uma forma contínua. Só tem uma forma de fazer isso, é sempre fazer, de uma forma contínua. Então, a abordagem da UIM, e só para fechar, é plugar nas organizações, fazer um primeiro ciclo de atualização desse sistema junto com elas e com o time e desplugar, porque ela precisa ser capaz de fazer isso sozinha. Legal para caramba, show de bola a associação, a analogia, né? E eu acho que isso também é um pouco da evolução da linguagem, né? Porque que a mudança sempre foi prevalente desde que o mundo é mundo, né? A gente sempre soube disso, né? As resistências humanas, elas talvez tenham um pouco mais de consciência hoje, né? E imposto fundamentalmente por situações como essa que a gente está vivendo agora, a gente vai aprendendo cada vez mais e transmitindo isso talvez para as gerações mais novas, de que, cara, você tem que estar pronto para a mudança, né? Mas, de alguma maneira, a gente passa de uma ideia mecanicista, né? De processos por engrenagem que a gente tinha antes quando falava da gestão empresarial e agora a gente fala de iPhone na analogia, né? Por quê? Porque a meninada é mais fácil de entender iPhone do que engrenagem? Será que é isso? É isso, né? A gente fala exatamente esse o espírito, você pegou certinho. como a gente está... A revolução anterior a nossa, ela era muito focada nas teorias de administração taylorista e fordista, né? Por isso que fazia muito sentido comparar a organização a engrenagens, por exemplo, a máquinas. Só que a gente está numa outra revolução na era da informação, das tecnologias exponenciais e a gente continua usando as mesmas teorias de antes. Então, o que a gente traz de provocação na unha é exatamente isso. A gente mudou o contexto, mas a gente não mudou a abordagem que a gente usa nas organizações, né? E não tem certo nem errado, a gente não faz essa distinção, a gente só acredita que organizações que têm esse sistema operacional mais atualizado têm mais propensão a ter sucesso mesmo. Exatamente. Adaptação. Exato. E até a atração de talentos, né? Eu preciso ser atrativa para os jovens quererem trabalhar comigo, para as pessoas quererem trabalhar comigo. Então, exatamente essa atualização que a gente propõe. É cultura organizacional mesmo. Se você não entende... A gente até falava disso em lives anteriores, né? Esse tema tem sido quase tão latente quanto falar de pandemia, né? Mas é interessante porque você... Por mais que você tenha toda uma proposta de lideranças jovens que estão, de alguma forma, sempre se renovando nas organizações, o mindset ainda é o descuço. O mindset ainda está impregnado para aquilo que é o legado, pelos cash calls, pela questão de que por que eu vou mudar se a minha vaca leiteira ela não se impacta por isso nesse momento, né? É muito difícil para uma liderança tirar a caneta e falar assim, bom, vamos criar um caminho paralelo aqui e começar a inventar uma outra coisa porque eu não sei qual o seu dia de amanhã. Quem que tem coragem? Qual é o senhor que tem coragem de fazer isso, né? Agora, quando a ameaça se aproxima ou quando eu começo a ter visibilidade, daqui a cinco anos essa coisa vai acontecer, talvez fique um pouco mais fácil, né? E aí, talvez a propensão adotar essas novas abordagens fica mais palatável aí. Agora, quando você tem uma situação como essa que a gente está vivendo, você não tem mais pressa, você tem emergência, ou você faz, ou você faz. E aí é o seguinte, qualquer erro também é perdoado, porque você pelo menos tentou, né? Eu acho que isso também tem impulsionado um pouco as empresas para enfrentar um pouco com mais facilidade essas mudanças, é verdade. É, eu concordo com você. A transformação digital já era pauta, né? A gente já teve, em 2019, 1.3 trilhões de dólares investidos em iniciativas de transformação digital no mundo todo. Só que, era algo que era muito visto, ah, tá bom, isso é meu horizonte 2, horizonte 3 de inovação, não é super urgente. Então, o momento que a gente está vivendo, principalmente de isolamento social, trouxe uma mudança estrutural, né? Na sociedade e forçou essa transformação. Então, de novo, não é só sobre tecnologia, né? Então, não é, por exemplo, a gente tem clientes que tiveram que comprar 300 laptops da noite para o dia. Não é só sobre tecnologia, mas é a forma de pensar. É exatamente isso que você falou. Então, concordo. É muito louco. acho que, assim, a questão tecnológica não é ela em si que promove a transformação que tem que ser feita, é justamente a relação dos indivíduos com a tecnologia e com o aspecto colaborativo que está ali, que é possível tornar a mudança possível, senão você não tem. Tecnologia é commodity, né? Vamos dizer, você consegue, hoje todo mundo tem acesso, né? Mas a gente já está aí, ó, com, nossa senhora, passa rápido, esse papo aqui vai, uma delícia conversar que foi aqui. A gente vai falar mais uma coisa, né? Uma coisa rapidinha aqui que eu acho que também foi uma das coisas que eu ouvi, que eu estava vendo, que é o braço educacional, né? O Innovation Room. O que é o Innovation Room? Como é que vocês estão lidando com essa questão da educação agora, também nessa questão de transformação? Conta um pouquinho para a gente. Legal. Então, quando a pandemia começou e a gente se deu conta que a gente ia precisar passar tudo para o modelo digital, a gente não tinha um formato de educação à distância, né? Educação de forma online. Então, em 48 horas, um time da UIMI se reuniu e eles tiraram do chão e a gente conta essa história com muito orgulho. Um time muito incrível da UIMI tirou do chão uma plataforma digital em 48 horas e a gente já tem mais de 700 pessoas que fizeram esse curso com a gente. Então, o Innovation Room é uma maratona que dura 14 dias. Para quem quiser acessar, é innovationroom.wini.com.br e a gente tem três edições. Uma sobre gestão, design e dados, uma sobre transformação digital e uma sobre criatividade. Então, você se inscreve, você faz, você faz junto com outras pessoas que estão passando pela mesma jornada que você. É um produto que para a UIMI é mais escalável, né? Então, a gente conseguiu atingir aí 700 pessoas nos últimos 90 dias. Que show! As inscrições para a próxima turma que é sobre criatividade estão abertas até esse final de semana. Então, se alguém tiver interesse, vou ficar feliz de ver vocês lá. E é o nosso braço educacional digital, né? Além disso, a gente continua tendo os nossos workshops que são uma na massa. Aí são bem mais customizados, oficinas para aprender as abordagens que a gente utiliza na UIMI. Com a UIMI School, né? Que é o nosso braço de educação. Maravilha! Show de bola! E agora, quero falar o último assunto aqui para a gente já começar a se despedir aqui também, né? Porque senão vamos ficar a noite inteira aqui. Nós temos que tomar uma cerveja também no final da noite que senão a gente não... Você não bebe, né? Você tem carinha de que não bebe, né? Mas a gente aqui não tem. Ah, eu gosto de uma cervejinha. Gosto! Eu gosto de cerveja artesanal ou você gosta de cerveja... Ah, eu gosto de cerveja cerveja bem gelada. Assim, nós temos uma... Eu acelerei uma startup e a gente faz parte do nosso portfólio, uma startup que é uma plataforma que conecta cervejarias artesanais da região com consumidores de cerveja artesanal. Existem algumas características aí na cerveja da Beer Cap, né? E assim, as cervejarias artesanais têm uma dificuldade muito grande em distribuição, né? Porque elas são pequenas, né? E consumidor de cerveja artesanal, não que eu seja um, mas assim, é um cara consumidor de variedade, não de quantidade, né? E aí, a gente acabou criando aí uma plataforma que faz essa conexão e estimula o beba local, né? O consumo local que é um padrão de consumo que existe lá fora, mas que no Brasil ainda é muito novo, né? Então, tem uma jornada aí. Mas assim, o... o Felipe está aqui na live comigo, por isso que eu já estou fazendo a chamada aqui. Mas vamos lá. Escuta, e para aguentar tudo isso, né? Para a sua jornada, muita yoga, muito mindfulness, fala um pouco disso daí, dá uma receita para nós, porque assim, a gente que está aqui já passando, né? Com os cabelos brancos aqui, a gente tem muito mais, como eu falo, muito mais história, muito mais passado do que futuro, mas você é uma menina, linda, né? Então, como é que você lida com essa questão? Como que é a sua geração lidar com essas pressões da transformação nos dias de hoje? Eu sempre fui muito agitada, vocês conhecem meus pais, né? O Wilson e a Cecília. Desde pequena, eu sempre vi eles envolvidos em muitas coisas. Então, minha mãe não para um minuto, meu pai foi do Rotary a vida inteira, né? Então, eu sempre fui acostumada a ter muitas coisas e me envolver, eu gosto desses movimentos onde tem pessoas, tem vida. Mas eu conheci o yoga no meu primeiro ano de faculdade e me apaixonei. Assim, eu me apaixonei pela, não só pela parte física, né? Do exercício, mas pela filosofia que estava por trás. Fez muito sentido pra mim. Estava no primeiro ano de faculdade, tinha acabado de passar no vestibular, né? Um processo de ansiedade também. E eu gostei muito. Eu tive um professor que chamava André, chama André, e eu gostei. Gostei da filosofia, então eu pratiquei yoga do primeiro ano da faculdade, até hoje. E chegou um momento que eu falei, nossa, eu preciso, eu quero entender mais, eu quero entender mais da filosofia. E eu fiz um curso no Instituto Isvara, pra formação de professores de yoga, pra absorver um pouco mais sobre o que está por trás, sobre a filosofia, porque no fim o yoga nada mais é do que uma forma de você tranquilizar a sua mente, né? De você atingir essa atenção plena, atingir um momento de plenitude e paz. Fez muito sentido, depois eu me aprofundei em mindfulness, em meditação, que também são diferentes. A gente vai te fazer uma live só pra falar disso, eu vou adorar. Tchau, tchau. E eu medito todos os dias, eu aprendi muito, dias que eu não medito, parece que tá esquisito, parece que eu não tomei banho, assim, né? E é uma prática que eu recomendo, eu estimulo na UIM, a gente tem sessões de meditação e de yoga, e eu fico muito feliz porque tem uma parte científica muito comprovada sobre a meditação, os benefícios, né? De forma bem pragmática, assim, zero misticismo. Então, o Harari fala muito, por exemplo, no livro 21 lições pro século XXI, que, dando um spoiler, ele já fala que é uma das coisas que vão ajudar a gente a passar por todas essas transformações de cada vez mais rápidas, né? Então, não sou perfeita também nesse sentido de meditação, tenho muito pra aprender, tem dia que eu quero matar uns par, mas eu acho que a gente vai caminhando nesse sentido de evolução. Acabou, que legal, né? Eu acho que, assim, as empresas, elas também, fazendo uma relação aí, eu acho que a evolução passa por isso também, né? Por compreender e poder conseguir, de alguma forma, se conectar a ferramentas mais holísticas, um pouco, né? Pra, assim dizer, que permitam que as pessoas se entendam como inteiro e não como pedaços que estão dentro das empresas. Eu acho que esse estímulo, por mais que seja hoje quase que um mantra, de falar sobre isso. Não é todo mundo que tem a prática do dia a dia, não é todo mundo que consegue colher os benefícios, porque a questão é constância também, né? Eu acho que a meditação dá constância, né? De saber usar isso aí, né? Mas, querida, brigadíssimo, delícia desse bate-papo. Deixa teu recado aí que a gente já está aqui passando e a gente poderia conversar a noite inteira, mas a gente não vai ter que continuar aqui. Vamos lá. Deixa teu abraço. Bom, quero agradecer a vocês, parabenizar o trabalho da UIGOL, sou super fã, obrigada para a galera que assistiu, obrigada pelo convite, eu estou super à disposição, eu, meu LinkedIn é carolinaquia, meu e-mail é carolinaquia.quia, arroba uimi.com.br, a UIMI está super à disposição, a gente também faz lives, a gente também gera conteúdos, vai ser um prazer encontrar vocês em outros momentos também, e obrigada, boa noite para todo mundo. Eu é que agradeço na delícia esse bate-papo com você, agradeço aqui a nossa audiência, nós vamos ficando por aqui e só para deixar um recadinho, deixa eu ver aqui, só para deixar um recadinho aí, quero agradecer você que esteve com a gente também, com a nossa audiência, aí tem um monte de amigo aqui, a gente não consegue lembrar de todos, olha aqui, o Mário Cristina também falando aqui que dá para fazer diferente, é isso mesmo, o Luiz Acosta, um grande amigo meu também de curso técnico, parabéns, um abraço para você, meu amigo, obrigado pela audiência, e a gente vai ficando por aqui e a gente volta na próxima quinta-feira com mais um bate-papo como esse, sempre a partir das 20 horas, se você estiver gostando aí dos nossos conteúdos, entre no nosso grupo, VIP, você pode receber conteúdos aí, e a gente vai ficando por aqui, e a gente volta na semana que vem, tá bom? Até mais, galera, um abraço, fique com Deus.